Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de adição e subtração de frações sem usar o MMC. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos fazer hoje com cálculo mental galera, é rápido o suficiente para você ter um ótimo desempenho nas suas provas. Como é que funciona isso professor? Bom, vamos tentar fazer com cálculo mental aquele procedimento sem MMC, ok? Vamos lá, 4 vezes 6, quanto que dá? 4 vezes 6 é igual a 24, eu já escrevo bem aqui, ok? 3 vezes 6, quanto que dá? 3 vezes 6 é 18, eu guardo na memória, ok? 4 vezes 5 é 20, eu guardo na memória. Agora, 18 mais 20, quanto que dá? Você pensa um pouco, 18 mais 20 é o mesmo que 20 mais 18 é igual a 38. Acabou, o resultado é esse aqui. Professor, eu ainda não entendi bem o seu, pode explicar de novo? Posso sim, vamos lá. 4 vezes 6 é 24, eu escrevi aqui. 3 vezes 6 é 18, eu guardei na memória. 4 vezes 5 é 20, eu guardei na memória. 20 mais 18, 38, eu escrevi aqui e acabou. Nossa professor, que legal! Eu já aprendi isso, você já aprendeu? Então, faça esse aqui antes de eu resolver, aí depois você só confere, ok? Vamos lá, vamos trabalhar agora com essa adição de frações aqui. Vamos lá, 4 vezes 5, quanto que dá? Professor, 4 vezes 5 é muito fácil, é 20, então a gente já escreve 20 aqui embaixo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 vezes 5, que dá 15, guarda na memória, ok? 4 vezes 2, que dá 8, guarda na memória. Quanto é que é 8 mais 15, ou 15 mais 8? Aí você pensa um pouquinho, 15 mais 8 vai dar 23, acabou. Basta escrever 23 bem aqui. Professor, é muito fácil, professor, dá para fazer com cálculo mental mesmo. Ótimo, pois então vamos continuar, vamos fazer esse aqui, ok? Eu já vou colocar aqui o traço de fração e você já vai deixando aquele like, se você gosta do nosso canal. Professor, já entendi, a gente vai multiplicar aqui embaixo primeiro, né? Exatamente. 5 vezes 4, que é 20, aí eu já escrevo aqui, né professor? Exatamente. Aí, professor, primeiro a gente faz essa continha aqui, né? 4 vezes 4, que é 16. Depois essa aqui, né? 5 vezes 3, que é 15. Cuidado, a gente vai pegar esse produto aqui primeiro, aí menos o resultado desse aqui. Então, professor, vai ser 16 menos 15. 16 menos 15 é fácil demais, professor, dá 1. Então, a gente já escreve 1 bem aqui. 4 quintos menos 3 quartos é 1 vinteavos. Nossa, professor, é muito rápido, é muito fácil. Pois, a partir de agora, sempre que der, você pode utilizar essa técnica, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Professor, esse é um pouco mais difícil. Professor, eu tenho que saber 12 vezes 5. Olha, 12 vezes 5 é o mesmo que 5 vezes 12. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 2 é 10. 50 mais 10 dá 60. 5 vezes 12 é igual a 60. Entendi, professor, o que você fez? Beleza, dá até para fazer com cálculo mental. 5 vezes 12 é 60. Agora, a gente vai fazer primeiro essa continha aqui, 5 vezes 5, que dá 25. Aí, menos 12 vezes 1, que dá 12. Então, fica 25 menos 12. 25 menos 12, quanto que dá? 25 menos 12 é igual a 13. Até porque 13 mais 12 dá 25. Então, 5 dozeavos menos 1 quinto dá 13 sessentaavos. Se você gostou, deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Olha só a pergunta que eu vou deixar para vocês hoje. Apenas uma dessas frações aqui, apenas uma delas, a gente ainda pode simplificar. Qual delas a gente pode simplificar? E simplificando, qual é a fração irredutiva ou correspondente? Se você souber, deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus